Vamos fazer uma casa, uma morada, uma casa digna. Vamos fazer a casinha porque num dia que tudo faltar, é pra aqui que você vai ficar, é aqui que é o seu lugar sem você depender de ninguém. E comprei um terreno pra viver de agricultura e agropecuária. Não tem vida melhor que essa, né? Lá era muito bom. A liberdade que a gente tinha, a gente andava a cavalo na margem desse rio, do Rio Gualacho, porque descendo o Rio Gualacho, passando por um atalho, saía num outro terreno que é nosso. E a gente ia, eu, minha filha, os meninos que moravam com a gente, ia por Rio Abaixo, tinha dia que meia-noite, uma hora da manhã, a gente tava repassando os animais lá, que é uma baixada assim, uma estrada de terra. E a minha casa, por exemplo, saía cavalgada duas, três vezes por ano. Música Música Aí chegou o avião do, acho que é corpo de bombeiro, né? Aí virou e falou assim, gente, vocês têm cinco minutos pra retirar. E pega só os documentos e sai, vocês não podem pegar mais nada. Aí quando foi oito horas da noite, aí meu menino saiu com a lanterna, e aí nós já ouviu aquele barulhão dos pau quebrando, né? Aquela zoeira forte mesmo. Aí meu menino saiu pra poder ir no lago que tinha ao redor da minha casa, pra poder ver, né? Aí nisso ele me gritou, falou com o amigo, corre mamãe, que a água tá chegando aqui. Aí o menino foi, lembrou que eu tinha pedido ele pra tirar o meio da minha televisão, de dentro de casa. Aí quando ele vem dentro de casa pra poder pegar a televisão, aí deu aquela onda e já jogou a parede da casa tudo em cima dele, ele deu conta só de pular uma varanda e sair pra fora correndo, sem nada na mão. Aí quando ele chegou, onde é que eu fiquei, na estrada cá, todo lameado, aí pegou e falou com o amigo, mamãe, não queria falar nada com você não, mas nossa casa acabou. Aí já tá por meia de água. Aí eu daninha chorar. Uma senhora passou no alto da estrada e ela me gritou, falou comigo, ô dona, sai daí correndo, porque a barragem da Samarco estourou, rompeu, e o Bento arrasou e morreu muita gente. Não sabia que era lama. Até o momento eu pensei que era uma represa de água que tinha estourado e que, mesmo que alagasse, no outro dia a gente podia ir lá limpar a casa e tava tudo bem. E aí foi aquele desespero pra tentar tirar os meus pais de casa, que eles não queriam sair, dizendo que em 79 teve uma enchente, que foi por baixo da casa, mas que não atingiu dentro da casa. E aí eu busquei meus pais pra minha casa e ele pensando que na casa dele fosse melhor a gente ficar, porque a casa dele era muito alta. E consegui tirar os meus pais 7h e 40h. Era horário de verão, né, então ainda tava dia. E quando foi às 8h, a lama chegou de uma vez. A luz acabou, então não tinha como. Mas não precisava ver, porque só o mau cheiro que tem a lama e o barulho que ela fazia, ensurdecedor mesmo. Dava pra saber que ela tinha chegado. Dentro de 3h que a gente ficou sabendo que a tragédia ia acontecer, e aconteceu e já acabou tudo. Hoje tá um deserto. Hoje é tudo lama e não tem ninguém mais. Aí lá, o que resta lá no sítio, lá perto onde eu tô, é só eu, meu marido, mais um senhor de 82 anos e mais um rapaz que mora lá. Não tem mais ninguém. Mas não tem mais ninguém. A gente construiu a vida da gente com muita dificuldade Para deixar simplesmente uma empresa que, pelo dinheiro, fazer o que fez com todo mundo Ninguém vai ficar de braços atados, não, todo mundo vai lutar Muita gente tem até como sobreviver Porque tem mesmo, mas outros não tem Mas nem porque a gente tem como sobreviver Você vai deixar de lado o que você construiu Muita gente tem até como sobreviver O domínio da empresa em Mariana é muito grande As pessoas ainda querem confiar na Samarco E se não existir um movimento de luta Realmente para lutar, realmente Esse processo vai demorar bastante No entanto, está tendo uma disputa entre atingidos Que a Samarco fala que a partir do momento que ela devolver a casa de volta Ela é dona do que o atingido tinha E o atingido não entende dessa forma Ela fala em permuta, você entendeu? Ela continua cruel da mesma forma Pensando só em dinheiro Eles vêm sempre medir a extensão que a lama passou no meu terreno Porque na mente deles, eles vão me indenizar só aquilo que ele sujou E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não vai voltar igual. A gente vai voltar para um lugar, mas não é aquele lugar. A gente vai voltar a ter uma vida, mas não é aquela vida. Vem muita gente, uma intenção de ajudar, de ajudar. Vem e arranca uma lasca e está largando a gente desprotegido. E aí, em vez dessa lasca voltar para a gente, servindo de uma bagagem, as pessoas às vezes se negam a passar para a gente essa lasca que levou. Porque a gente não sabe o que querem dessa lasca. Se é se projetar, se é ganhar dinheiro, porque a gente está fragilizado. Deram muito depoimento, falaram muita coisa, às vezes na expectativa de pedir socorro. E essas pessoas usam isso como arma contra a gente. E a gente está tendo que se policiar, está tendo que tomar cuidado para essa arma não voltar contra a gente mais tarde. Então, a gente tem a história toda e que muita gente tem é a nossa história. E o único apelo que a gente faz é para quem tem essa história, usar ela de verdade a favor do mundo, não é nem da gente, é a favor do mundo. Se a gente não gritar e acabar com essa exploração, Minas vai sumir do mapa e nós vamos voltar a ser escravos. E sabe-se lá, se já não estamos sendo escravizados há muito tempo e não descobrimos ainda. Mas a tendência, se a empresa, a gente fala, não fala vencer, mas se elas ganharem essa causa, nós vamos ser escravos. Vamos ganhar pouco, com eles ganhando muito. E tem as leis que eles estão tentando conseguir e essas leis vão acabar com a gente. Então, eu acho que agora é a hora, às vezes foi a mão divina que fez acontecer isso, onde tudo começou, está mostrando que é para todo mundo voltar o olho para a gente. Olhem onde tudo começou e voltem a recomeçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.